Abandonada por você Tenho tentado te esquecer O fim da parte de uma paixão O fim da noite de uma eusão O fim da noite de uma solidão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas coisas Vindo em novas companhias Chorando por você Mas você não vem Lelava com você Toda a sua saudade Nem sei mais de mim Onde estou assim Fugindo na verdade Amandonada por você Apaixonada por você Vindo em novas companhias Só pra viver nas temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Apaixonada por você É o mesmo medo de levar Mas quem é que ela está sonhando E ainda te espero Todo dia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti